A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O UISIR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BREY BAI BAI BALI BAI BALI KADisesti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher, como sabe, é uma das criadas da Sultana Tisi. Não pode confiar nela. Cuidado. Vá. Muito obrigada, senhora Yehia. A cura que o senhor me mandou me ajudou muito. Eu dormia a noite inteira. Que bom. A senhora devia beber todas as noites, Sultana. Eu vou. Mas ontem à noite eu tive pesadelos. Eu vi uma nuvem muito escura sobre a minha cabeça. Ela era tão grande que enchia o meu aposento. Eu não conseguia respirar. Todas as pessoas se vão dormir irritadas. Tem algum pesadelo, Sultana? Se foi um pesadelo, como você diz, porque eu me sentia presa quando tive. E quando eu acordei, senti que o meu corpo inteiro estava doendo muito. Me ajude e me libere. Por favor, senhora Yehia. Eu não suporto mais esses pesadelos. Tente me livrar deles. Isso é uma coisa satânica, Sultana. Quem fez isso é um infiel. Irá para o inferno. Depois da morte, sem dúvidas. O Todo-Poderoso Alá diz, em nome de Alá, o mais clemente e misericordioso. Moisés disse, você fala a verdade quando vem a você a bruxaria. A verdade é o que Alá, o maior, disse. Quem realiza feitiços nunca vai triunfar, Sultana. Eu te recomendo, Sultana, que se aproxime de Alá, o maior, e reze sempre. E ele não vai abandoná-la. Então, o que eu devo fazer? A senhora deve recitar o Corão, Sultana. Isso vai dar tranquilidade e vai se sentir confortável e segura. A minha mãe vai ajudá-la, porque ela sabe o sagrado Corão de Cor. Claro que eu vou ajudar. Obrigada. Obrigada. Quando tiver esses pesadelos, peça perdão a Alá. E recite um capítulo do sagrado Corão, como Al-Fatia, Al-Iklas ou Al-Nas. Pode recitar a Sura, Al-Kursi, se Alá quiser. Vai melhorar e Alá vai protegê-la. E vai afastar todo o mal. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Ebussuja. Muito obrigado. Eu quero falar com o Amad de um assunto importante. Ele já chegou? Sim, está aqui. Ele comeu e foi para o quarto descansar. O que aconteceu? Tem algum problema? O Amad está com problema? O que foi, pai? Hoje eu conheci o grão-vizir e falei muito de você. Eu pedi para ele te dar um cargo respeitável e ele decidiu dar um em bursa. Prepare-se. Você vai viajar logo. E qual foi a razão para fazer isso? Eu estou feliz com o meu emprego e morando aqui com vocês. É verdade que você é feliz com o seu emprego e com a sua vida aqui, mas deve me perguntar se eu também estou feliz com você. Como ele poderá morar lá sozinho, senhor? Não se preocupe. Eu tenho um ótimo amigo lá, o senhor Hassan. Ele vai ajudar o Amad. Eu ainda não avisei, mas se Alá quiser, ele não vai me decepcionar. Eu não concordo com isso, pai. Eu não ligo se concorda ou não. Eu disse que vai e você deve ir, sem discutir. Eu não vou para vocês. Eu vou para você. Música Em nome de Allah, mais clemente Não procuro, e eu fujo do monte de dia Que não vai? Meu Deus, homem de Allah Eu procuro o refúgio de Allah Que Allah nos proteja do mal Que Allah nos proteja do mal Que chegue inesperadamente E espalhe a dúvida entre todos So, Tana Essa é a carta que eu te falei Quem pode ter escrito? A mesma pessoa que roubou a carta do meu aposento Mas quem fez isso, Sultana? O guarda me disse Que colocou a carta na sua mesa O que foi? Por que você está aqui? O que foi? Nada não, Sultana Deixe essa carta aqui Eu quero saber quem pode Se beneficiar disso Tá bom Tome muito cuidado Eu não quero que haja boato sobre nós dois Claro que é pela sua segurança Olá, bom dia, Sultana Muito bom dia, meu filho Parece contente hoje Onde você estava ontem? Me conte Eu fui te ver Mas você tinha saído Isso Mustafa, eu me preocupo com você Pode me contar onde você estava ontem? Eu dei uma caminhada Estava com Yahya Senhora Sim, Antoine O Sr. Tolino quer vê-la Senhora Gabriela Seu encanto e beleza aumentam a cada dia Bem-vindo Eu não sabia que o senhor estava aqui Na verdade, eu vim parabenizá-la Foi apresentada ao príncipe Mustafa Eu acho que é bom para o movimento Eu sei que ontem estiveram juntos Deve ter sido o senhor que queimou meu barco Eu tenho certeza que logo a senhora terá um novo Me ajudou com os meus negócios Agora eu te ajudo Mas eu só estou querendo recuperar A minha irmã, a Lucrécia Pode me falar onde ela está? Não se preocupe, Gabriela Ela está perto da senhora Senhora Fifi A partir de amanhã Eu quero que recitem o corão No meu aposento Nós devemos fazer o que o senhor Yahya disse Como a senhora quiser, Sultana Oh, Sultana O que foi, Sumbu Agal Que você tem? Sultana Eu já sei quem a enfeitiçou com magia negra Que Allah a castigue Que Allah nos ajude Que Allah o Todo-Poderoso nos dê força Que Allah nos ajude Que Allah o Todo-Poderoso nos dê força Por que você agiu sem não nos avisar, Fakria? Eu não tive outra opção O Sumbu Agal viu quando a gente estava conversando hoje de manhã E ele ouviu o que falavam? Eu acho que não Quando ele chegou, já tinham exterminado Eu não confiava nela de qualquer forma E você a matou porque não confiava nela? Não, o Sumbu Agal descobriu Ele entrou no quarto dela e olhou o baú Ele deve ter descoberto tudo Eu tive que me livrar dela Eu não podia deixá-la nos expor Você sabe que a Sultana Atice nunca vai te perdoar, Fakria Talvez te mate A partir de agora Não faça nada sem me avisar antes, Fakria Eu olhei cada canto desse aposento, Sultana Achei estranhos pedaços de corda, contas e broches Eu juro que eu até fiquei com medo de tocá-los E alguém mais sabe disso, Sumbu Agal? Não, Sultana Claro que ninguém sabe além da senhora A Fakria tinha dúvidas sobre essa mulher Ela disse que suspeitava dela Eu as vi de manhã conversando juntas Claro que não sei exatamente o que falaram Mas eu não gostei nada E por isso revistei o quarto dela A senhorita Fakria disse Sim, Sultana Eu tenho certeza que há um traidor entre nós, Sumbu E poderia ser ela Sim, Sultana Sim, Sultana Afaste-se de mim Afaste-se de mim Pare, Sultana 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 Não se aproxime Você é uma traidora Agora se afaste-se de mim Saia Saia daqui Saia Acalme-se, Sultana Acalme-se Acalme-se, Sultana Acalme-se Acham que pode se livrar de mim Não vão conseguir me matar Sotana. 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 Por Allah? De onde vem essa fumaça? Em nome de ela. Sotana? Sotana! Sotana. Tome isso. Sotana. Sotana, devagar, Sotana. Meninas, ainda estão dormindo? Acordem! O que aconteceu, Sotana? Você não percebeu o que estava acontecendo? Traga um copo d'água para Sotana. Andem, rápido! E tirem esse incenso. A fumaça está enchendo o quarto. Leve isso e apague. Você, abra as janelas. A Sotana não consegue respirar. Rápido! Quem você é exatamente? O que te trouxe aqui? Sotana. Eu estou aqui para servi-la. Você veio para me matar, não veio? Eles te mandaram! Te mandaram para me matar, não foi? Não, Sotana. Agora saia da minha frente! Agora! Vá! Sotana. Parece muito cansada. Deve descansar. Eu vou chamar a doutora. Sombu, eu não consigo descansar enquanto ela estiver aqui. Se não tivesse chegado, ela teria me matado. O que você está falando, Sotana? Eu a vi tentando salvá-la. Ela não poderia ter feito isso. E como você sabe? Talvez ela fingiu me salvar quando te viu chegar. Eu não acho isso, Sotana. Se isso fosse verdade, ela já teria matado a senhora. A morte da Sahlia foi o melhor, Atis. Essa mulher teria te trazido muito mais problemas que soluções. A magia foi uma ideia ruim e eu não aprovei isso desde o começo. Não sei como se envolveu, em que estava pensando. Bom, vamos pensar no que devemos fazer agora, Sharazade. Vamos usar o ouro de um modo astuto. Nós temos que comprar todos os que ajudam ao rei. Não só eles, mas também os que servem o sultão, Atis. Você precisa dar um jeito deles ficarem do nosso lado. Nós temos que ter alguma ideia. Vamos comprar o guarda da entrada? Ele sim deve servir ao rei. O farei pagar por isso. Matam mais forte. Três pontos. Atenção! Nossa Majestade Sultão Suleiman o Magnífico! Senhor Nassu! Majestade! Que tal as habilidades dos meus filhos, os príncipes? Os príncipes são muito fortes, Majestade. Têm boas habilidades. E eles melhoram a cada dia. Eu sempre ganho. Eu sou muito forte. E o meu irmão Sely é muito fraco. Ele não bate como um cavaleiro. O senhor vai ver. Sely. Sely. Eu estou te deixando ganhar. Você já sabe do que eu sou capaz. Não, me mostre. Pai Azir. Sely é seu irmão mais velho. Você deve respeitá-lo. Eu sinto muito, Majestade. Você estava brincando. Senhor Nassu. Já faz tempo que nós não lutamos. Será uma honra, Majestade. Sultana, qual o propósito desses preparativos? Me rei Ma, eu quero ler o sagrado Corão no meu aposento. E também vamos rezar. Você deve ficar comigo. Claro que sim, Sultana. Esme Han, você também. Mas é claro, Sultana é um rei. Sultana, por que você decidiu fazer isso aqui? Por nada especial, filha. Ler o Corão faz o palácio ter mais paz. Sultana, a senhora Zainab, a mulher que eu falei, está esperando a sua ordem. Está bem, pode entrar. Sultana, a senhora Zainab. Sultana, a senhora Zainab. A senhora Zainab. Boa ropa! Então você tem Senna. 4 anos de novo, lá! Sai! Galá! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. não. Não, não. não, não. Não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não.